Nesse momento, eu vou repetir algumas palavras mágicas e eu vou pedir que você respire. Respire, conta até quatro e solta o ar devagarinho. Respire, segure o ar por alguns segundos e solte devagarinho. Mais uma vez, respire, segure o ar e solte aos pouquinhos. A cada comando meu, você vai ficando cada vez mais relaxado. Se você desejar dormir, você pode dormir. Não tem problema nenhum. Quanto mais você respirar e segurar o ar por alguns segundos, mais relaxado você estará. Após esses comandos, a sua mente vai ficar impregnada com esses comandos. E daí, as coisas irão se realizar para você com mais facilidade. É uma forma de você reprogramar a tua mente para receber o melhor da vida. Então, vamos lá. Respire mais uma vez. Segure o ar por alguns segundos. Solte devagarinho e fale junto comigo. A cada dia, a cada hora e a cada segundo, eu estou cada vez melhor. Nunca mais eu irei reclamar. De agora em diante, eu irei agradecer. Eu agradeço antes do meu desejo se realizar. Por isso, ele se realiza. Eu agradeço antes do meu desejo se realizar. Por isso, ele se realiza. Quanto mais eu creio nesse Deus Todo-Poderoso que habita dentro de mim, mais forte, mais realizado, eu serei. Todas as coisas são possíveis na minha vida. Porque primeiro, ela se manifesta na minha tela mental. Todas as coisas são possíveis na minha vida. Porque primeiro, ela se realiza na minha tela mental. Eu sou profundamente grata por estar aqui e agora. Eu sou profundamente grato por estar aqui e agora. Tudo está perfeito na minha vida. Tudo está perfeito na minha vida. Quanto mais eu agradeço, mais motivos eu tenho para agradecer. Eu manifesto porque eu agradeço antes. Eu manifesto todas as coisas que eu desejo porque eu agradeço antes. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu reivindico a minha vida. Eu reivindico a minha herança como filha do Criador. Respira mais uma vez. Segura o ar por alguns segundos. E solte devagarinho. Nesse momento, eu estou em um bosque. Tem bastante verde. O sol está lindo. A grama está molhada. E eu falo palavras mágicas que se manifestam na minha vida. Eu posso todas as coisas porque o eu sou habita em mim. O dia está lindo. O sol está se pondo. O momento que eu estou é maravilhoso. Aqui e agora, tudo se manifesta na minha vida. Eu posso todas as coisas porque o eu sou habita em mim. O bosque está lindo. Tem folhas no chão. As árvores sorriem para mim. Tudo está em perfeita ordem. Tudo está em perfeita ordem. Tudo está em perfeita ordem. Aqui e agora. Esse lugar é lindo. O lugar onde eu estou. Aqui e agora. O chão está um pouquinho úmido. Mas está tudo bem. Tudo está bem. Eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Gratidão. 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 Divino Criador. Consciência Divina de Luz. Consciência Divina de Luz. Consciência Divina de Luz. Eu sinto muito. Por todas as vezes que eu reclamei. Eu sinto muito. Por todas as vezes que eu criei algo que não era favorável a mim. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe pelas coisas ruins que eu já falei. Por favor, me perdoe pelas coisas ruins que eu pensei. Divina Consciência de Luz. Divina Consciência de Luz. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou muito grata pela vida, por estar aqui e agora. Agora é o melhor momento. Divina Consciência de Luz. Divina Consciência de Luz. Eu sou. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu sou abundância. Eu sou a riqueza de Deus em ação. Eu tudo posso, porque o eu sou habita em mim. Eu tudo posso, porque o eu sou habita em mim. Eu tudo posso, porque o eu sou habita em mim. Agora eu estou no mar. O mar está calmo. A areia está branca. Tudo está tão lindo. A minha vida está linda. As árvores sorrindo para mim. As flores, brancas, lindas, sorrindo para mim. A criação de Deus. A criação de Deus se realiza em minha vida. Eu crio a minha realidade. Cada dia que passa, eu prospero mais. Eu só atraio coisas boas na minha vida. Eu crio a minha realidade. Eu crio a minha realidade. Divino Criador. Divino Criador. Divino Criador. Limpa em mim com gotas de orvalho. Todo mal. E transmute tudo em pura luz. Deus, eu abençoada e milionária. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador. Divino Criador. Limpa em mim com gotas de orvalho. Todo mal. E transmute tudo em pura luz. Eu, abençoada e milionária. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador. Divino Criador. Divino Criador. Limpa em mim com gotas de orvalho. Todo mal. Toda doença. Toda escassez. Toda falta de amor. E transmute tudo em pura luz. Eu, abençoada e milionária. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. A CIDADE NO BRASIL